Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença. Obrigado. 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 Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença. Obrigado. Obrigado. Solicito ao primeiro secretário, o senhor Leandro Souza, que verifique a presença dos vereadores. Bom dia, bom dia a todos, público pergente em alta. Em nome da minha amiga doutora Fernanda, quero agradecer a presença de todos, que Deus possa nos abençoar. Presidente, olhando aqui a número legal. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a nona sessão ordinária. Solicito ao vereador Lúcio Costa, que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Amém. 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 Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadora, seja bem-vindo, vereador Luiz do Depósito, público presente, internautas que nos assistem. Mateus 24, capítulo 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Senhor presidente, eu gostaria de pedir, neste momento, um minuto de silêncio pela morte do meu amigo Alexandro, filho da nossa amiga Cremilda. Questão de ordem, presidente. Com a palavra o vereador Abidã. Presidente, eu também gostaria de aproveitar o ensejo, desejar um bom dia a todos que estão presentes, os internautas que nos assistem, e também fazer o pedido de um minuto de silêncio para a Eunice Maria da Silva, que é professora, trabalhou na Secretaria de Educação, inclusive a família está nos assistindo aqui, ela foi uma pesquisadora que trabalhou muito pelas pautas ambientais, e infelizmente ela veio a falecer, eu quero até mandar um abraço, e deixar aqui minhas condolências para o Francisco, que foi o esposo dela, desejar muito, nesse momento difícil, que Deus possa abençoar e confortar a família. Muito obrigado. São Jorge, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ricardo. Gostaria também de solicitar um minuto de silêncio para o senhor Basílio, um dos moradores antigos ali do Santa Tereza, sogro do nosso amigo Queijinho, e desejar também aí os meus sentimentos a todos os familiares. Obrigado, presidente. Um minuto de silêncio concedido. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de agradecer ao vereador Rogério Tifu, que esteve conosco até a semana passada, e, a partir de hoje, o nosso vereador Luiz do Depósito voltou. Seja bem-vindo, vereador Luiz do Depósito. Você, para mim, é uma referência. Você sempre será o nosso líder. Luiz do Depósito, seja bem-vindo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da oitava sessão ordinária. Ata da oitava sessão ordinária da Câmara Municipal da Estante Jurística de Mudazarte, realizada no dia 27 de março de 2024. Ao 27 de março de 2024, na cidade de Mudazarte, Estado de São Paulo, Plário Mestre Gama, situado na rua Marcelino Pinto Teixeira, número 50, Parque Industrial Ramo de Freita, às 10h52, sob a presença do vereador, Sr. Gilson Balvinho de Oliveira, presidente de exercícios, secretariado pelo vereador Sr. Leandro de Souza, primeiro secretário, tendo assinado a lista de presença do vereador Abidão Henrique da Silva, Adalto Batista Silva, Alexandre Campos Silva, Flávio Pereira Lima, Gerson Olegário, Gideon Santos Nascimento, Gilberto Oliveira da Silva, Gilson Balvinho de Oliveira, João Antônio Girade, José de Souza Santos, Leandro de Souza, Renato dos Costa Barbosa, Ricardo Almeida dos Santos, Rogério Neopulsino dos Santos, Sander Casas da Conceição e, aos anos do vereador, Abel Rodrigo Garantes e Aline Lima dos Santos. Havendo um legal, o Sr. Presidente declarou aberta a oitava sessão ordinária do decorrente ano. Solicitou ao vereador Sr. Renato Luiz Costa Barbosa que procedesse à leitura de um trecho da Bíblia. Após o Sr. Presidente, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da sétima sessão ordinária, realizada ao 20 de março de 2024, em votação aprovada por 11 votos favoráveis e, sim, com ausência, dos vereadores Abidão Henrique da Silva, Aline Lima dos Santos, Abel Rodrigo Garantes, José de Souza Santos, Gideon Santos Nascimento. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da matéria do seu expediente. Após o Sr. Presidente, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos oradores inscritos para fazer uso da palavra do pequeno expediente. Usou da palavra do Ricardo Almeida Santos, Sander Casas da Conceição, Abidão Henrique da Silva, Gideon Santos Nascimento, Adalto Batista Silva. Em seguida, passou para o grande expediente. Usou da palavra do vereador Renato dos Costa Barbosa, Abidão Henrique da Silva, Flávio Pereira Lima, Gideon Santos Nascimento, Ricardo Almeida dos Santos, Adalto Batista Silva. Em seguida, o Sr. Presidente, o Sr. Presidente, que fizesse a leitura do requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar 6, barra 24. Em votação aprovada com 12 votos favoráveis e 4 ausência. Doze vereadores Abel Rodrigo Garantes, Aline Lima dos Santos, Gideon Santos Nascimento e Sander Casas da Conceição. Requerimento de urgência especial para a lei 11, barra 24. Em votação, com 11 votos favoráveis e 5 ausência. Doze vereadores Abel Rodrigo Garantes, Aline Lima dos Santos, Gideon Santos Nascimento e Ricardo Almeida dos Santos, Sander Casas da Conceição. Com o título, passou para a ordem do dia. Estou já lhe comenta 6, barra 24. De alteria do prefeito municipal, Claudinei Alves Santos, que autoriza o município a alienar por doações ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paulo Souza e move que especifica de outras providências. Em discussão, os outros palavras do vereador Abdanque da Silva, Renato Luiz Costa Barbosa, Alexandre Campos Silva, Sander Casas da Conceição, Flávio Pereira Lima, Ricardo Almeida dos Santos, Gilberto Oliveira da Silva e Adalto Batista Silva. Em votação, aprovado 14 votos favoráveis e duas ausências. Doze vereadores, Abel Rodrigo Garantes, Aline Lima dos Santos. Projeto de lei nº 11, barra 24. De autoria do prefeito municipal, Claudinei Alves Santos, que dispõe sobre a nominação das escolas municipais, professora assinada Regina Ribeiro e Adorio José Viana e de outras providências. Em discussão, na mão de discussão, foi a votação, aprovado com 12 votos favoráveis e uma abstenção do vereador Abdanque da Silva. Em três, ausência. Doze vereadores, Abel Rodrigo Garantes, Aline Lima dos Santos, Gideon Santos Nascimento. Projeto de lei nº 11, barra 24. De autoria do vereador Aline Lima dos Santos, que dispõe sobre a concessão de cidadão em Benes das Artes, a senhora Fernanda Carolina Santos. Em discussão, na mão de discussão, foi a votação, aprovado com 12 votos favoráveis e quatro, ausência. Doze vereadores, Abel Rodrigo Garantes, Aline Lima dos Santos, Gideon Santos Nascimento. Projeto de ativo 13, barra 24. Autoria do vereador Leandro de Souza, que dispõe sobre a concessão de cidadão em Benes das Artes, a senhora Adelina Martins da Costa. Em discussão, na mão de discussão, foi a votação, aprovado com 12 votos favoráveis e quatro, ausência. Doze vereadores, Abel Rodrigo Garantes, Abdan Henrique da Silva, Abel Rodrigo Garantes, Aline Lima dos Santos, José de Souza Santos. Moção de repúdio, 7, barra 24. Autoria do vereador Ricardo Almeida dos Santos. Moção de repúdio, contra a declaração, infundada do deputado federal, Paulo Henrique Vieira, do Partido Pessoal do Rio de Janeiro, na sessão plenária da Câmara, deputada em 12 de 3 de 2004. Em discussão, nova em discussão, foi a votação, aprovado com 9 votos favoráveis e um voto contrário, vereador Abdan Henrique da Silva, e seis, ausência. Doze vereadores, Aline Lima dos Santos, Abel Rodrigo Garantes, Adalto Batista Silva, José de Souza Santos, Gideon Santos Nascimento, Santa Casa Conceição. Moção de pesar, 8, barra 24. Autoria do vereador Gilson Balvinho de Oliveira. Moção de pesar, pelo falecimento, do pastor Paulo Lucas Sacramento. Em discussão, nova em discussão, foi a votação, aprovado com 13 votos favoráveis e quatro, ausência. Doze vereadores, Aline Lima dos Santos, Abel Rodrigo Garantes, Renato dos Costa Barbosa, Ricardo Almeida dos Santos. Indicação, 70, barra 24. Autoria do vereador Flávio Pereira Lima, e Ricardo Almeida dos Santos. Indicação, 7, 2, barra 24. Autoria do vereador Flávio Pereira Lima, Aline Lima dos Santos, e Ricardo Almeida dos Santos. Indicação, 73, barra 24. Autoria do vereador Flávio Pereira Lima, discussão, nova em discussão, foi a votação, em bloco, aprovado com 11 votos favoráveis, cinco, ausência. Doze vereadores, Abidão, Henrique da Silva, Aline Lima dos Santos, Abel Rodrigo Garantes, Flávio Pereira Lima, Ricardo Almeida dos Santos. Indicação, 9, 2, 9, 3, 9, 4, 9, 9, 100, 101, 102, 104, 111, 112, 103, 118, 119, barra 24. Autoria do vereador Aline Lima dos Santos, discussão, nova em discussão, foi a votação, em bloco, aprovado com 10 votos favoráveis, seis, ausência. Doze vereadores, Abidão, Henrique da Silva, Aline Lima dos Santos, Abel Rodrigo Garantes, Flávio Pereira Lima, Gideon dos Santos Nascimento, e Ricardo Almeida dos Santos. Indicação, 4, 1, 4, 2, 4, 4, 4, 4, 5, 1, 5, 1, 5, 3, 1, 5, 4, 5, 6, 1, 5, 7, e 1, 5, 9, barra 24, Autoria do vereador Sander e Casa Conceição. Indicação, 5, 2, barra 24, Autoria do vereador Sander e Casa Conceição, Aline Lima dos Santos, Gerson Legado, José de Souza Santos, Senado de Discussão Barbosa, e Rogério Nupicino dos Santos. Em discussão, nova em discussão, foi a votação, aprovado com 3 votos favoráveis, e 3, ausência. Doze vereadores, Abel Rodrigo Garantes, Aline Lima dos Santos, e Ricardo Almeida dos Santos. Indicação, 49, 1, 5, 0, barra 24, Autoria do vereador José de Souza Santos. Em discussão, nova em discussão, foi a votação em bloco, aprovado com 12 votos favoráveis, e 4, ausência. Doze vereadores, Abel Rodrigo Garantes, Aline Lima dos Santos, e Ricardo Almeida dos Santos. Indicação, 55, barra 24, Autoria do vereador Gilberto Oliveira da Silva, e Gideon Santos Nascimento. Indicação, 58, barra 24, Autoria do vereador Gilberto Oliveira da Silva. Em discussão, nova em discussão, foi a votação em bloco, aprovado com 12 votos favoráveis, e 4, ausência. Doze vereadores, Abel Rodrigo Garantes, Aline Lima dos Santos, Gideon dos Santos Nascimento, Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente do exercício convocou os seus vereadores para a próxima sessão ordinária, realizada no dia 3 de abril de 2024, às 10 horas da manhã, presidente. Esta ata está em votação. Solicito aos senhores vereadores que resistam seus votos. esta ata está aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos resumos da matéria do expediente. Resumo da matéria do expediente na norma sessão ordinária, 3 de 4 de 2024. Matéria recebida do legislativo. Projeto declarizativo 15, 16, 17 e 24, da autoria vereador Abel Rodrigo Garantes. Moção de pesar 9, barra de 24, da autoria vereador José de Souza Santos Dedé. Indicação 76, barra de 24, da autoria vereador Ricardo Almeida dos Santos. Indicação 77, barra de 24, da autoria vereador Renato dos Costa Barbosa. Indicação 79, 185, barra de 24, da autoria vereador Flávio Pereira Lima, Bobiléu do Cachilo. Indicação 80, 182, 183, barra de 24, da autoria vereador Leão de Souza Betinho. Indicação 81, 84, barra de 24, da autoria vereador Sander, Casa da Conceição, presidente. Neste momento, nós passaremos ao pequeno expediente o primeiro inscrito. Bom dia a todos, público presente, amigos vereadores, senhor presidente, o primeiro inscrito é o vereador Abidã Henrique. Com a palavra, vereador Abidã Henrique. Presidente, posso usar a tribuna? Concedido. Muito obrigado. Bom dia a todos, nobres colegas vereadores, público presente, Quero cumprimentar também o público que está nos assistindo pela TV Câmara. Presidente, eu pedi a palavra nesse pequeno expediente, pois eu queria aqui fazer uma homenagem. Uma homenagem a uma instituição que eu posso dizer com toda a tranquilidade que transformou a minha vida e transformou a minha trajetória política. nesses últimos meses, a RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, anunciou o encerramento de um ciclo. É um instituto que nasceu 12 anos atrás, vereadores, com o intuito de fazer a formação política de jovens que queriam entrar na política eleitoral, na política legislativa. e fazendo um trabalho muito importante de formação desses quadros, sobretudo incentivando a amizade cívica, a boa convivência entre pessoas que pensam diferente, de partidos diferentes, incentivando o respeito no ambiente democrático e republicano. E também, trabalhamos muito forte na formação política desses quadros quando se trata do assunto de sustentabilidade. A RAPS foi pioneira nesse processo no Brasil. E nos últimos 12 anos tem fazido um trabalho belíssimo de encampar pautas muito importantes para o nosso país. Então, quero deixar aqui meus cumprimentos à Mônica, que tem sido a diretora executiva da RAPS nos últimos seis anos, ao Guilherme Leal, um grande empresário brasileiro que teve, como a RAPS, uma das suas brilhantes ideias para transformar o Brasil. Então, quero deixar meus cumprimentos, porque, vereadores, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos, ser aluno de alguns programas da RAPS, e esses programas mudaram a minha vida e a minha trajetória. Hoje, sou vereador e tenho a minha atuação aqui na Câmara Municipal, lutando pelas pautas do meio ambiente, da educação, da saúde, muito por conta das formações que eu tive na RAPS. Então, esse encerramento de ciclo, eu tenho um sentimento dúbio. O primeiro deles é de um aperto no coração, porque eu acho que a RAPS vai fazer muita falta para as próximas lutas que nós tivermos no Brasil, porém, eu tenho também o sentimento de dever cumprido, que foi uma instituição que impactou a vida de centenas de jovens que tinham o sonho de entrar na política, mas não viam pessoas como nós da RAPS, gente séria, honesta, bem preparada, e eu tive a oportunidade de fazer parte dessa história. Então, eu queria agradecer, presidente, e mandar um abraço para todos os meus colegas da RAPS e dizer que a gente vai continuar o legado na RAPS do nosso Brasil. Muito obrigado. Próximo inscrito. Vereador Ricardo Almeida. Com a palavra, vereador Ricardo Almeida. Sr. Presidente, eu gostaria de utilizar a tribuna. Concedido. Bom dia a todo o público presente. Gostaria de cumprimentar algumas pessoas, algumas lideranças ali do Santa Tereza. Gostaria também de cumprimentar também um grande líder do Santa Emília, o Giva. Gostaria de cumprimentar o Neguinho, o Jorge, o Maico, voto certo, Bozão ali do Santa Tereza. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis. E meu amigo Fernando Fox, que me ajudou aí durante sete anos e hoje compõe aí com o meu amigo Índio Silva. Está bem acompanhado, tá, Índio? Parabéns. Gostaria de iniciar a minha fala senhor presidente acerca de um assunto que me chateia muito. Para nós chegarmos até essa cadeira existe um caminho cheio de espinhos, vários obstáculos. São mais de 400 candidatos, na última eleição chegou quase 450 candidatos para que 17 candidatos sentassem essa cadeira Alexandre Campos. Então não é fácil. Eu sei do respeito que o governo do prefeito Ney Santos tem com o legislativo, com essa Casa de Leis, com os vereadores. Eu sei do respeito que os secretários, alguns secretários têm com esse legislativo. Não podemos generalizar, né, falar que todo mundo não presta porque eu estaria sendo injusto com aquelas pessoas que trabalham. Mas infelizmente tem pessoas que ela não sai na rua para pedir voto, ela nunca colocou o nome dela na urna para ganhar um voto, Luiz, seja bem-vindo. E ela senta como secretário e ela simplesmente olha para cá para o legislativo como algo insignificante e isso me chateia muito. eu quando eu tenho uma opinião eu não faço nada quando eu venho a essa tribuna pela cabeça dos outros, eu venho pela minha opinião Bobiléu. Eu sei das consequências que nós assumimos quando nós falamos aqui nessa tribuna, mas eu não posso aceitar secretário que esperar a resposta de 20 dias e o senhor falar para mim assim espera só um pouquinho vereador, estou em uma reunião, esse espera só um pouquinho já tem 20 dias 20 dias e aí eu tenho que ficar retornando ao senhor para o senhor falar que não e o mais triste é que eu me sinto inútil porque a própria munícipe conseguiu resolver o problema tributário na secretaria de indústria comércio e serviços e falou vereador não precisa e ainda pouco o secretário Loreval me liga e me fala que não dá para fazer mas saiba o secretário o senhor que não vai para a urna o senhor só fica na rabeira e eu acho que o senhor está bem favorável porque o senhor acho que agregou essa leilão então acho que o senhor voltar para o cargo de origem hoje o senhor vai voltar com o cargo de secretário eu acho que por isso que o senhor não está nem aí então saiba de uma coisa a qualquer um seja quem for da mesma forma que eu respeito o governo o secretário eu gostaria que o secretário também fosse recíproco comigo e me respeitasse na hora que eu acionar porque essa semana três vezes vereadores eu liguei para o prefeito Ney Santos uma dessas três vezes ele estava em Brasília ele mandou uma mensagem estou ocupado já te ligo passou 40 minutos o prefeito em Brasília me ligou e falou é urgente está precisando essa semana de novo eu liguei para o prefeito passou duas horas o prefeito me ligou e falou o senhor está precisando de alguma coisa liguei essa semana para o chefe de gabinete o Marcos Roberto me retornou imediatamente olha estou em reunião mas eu já vou retornar para o senhor já me deu uma resposta e tem secretários que ele acha que a gente é palhaço ele acha que a gente está aqui como inútil então eu gostaria que o senhor colocasse o nome na urna colocasse o seu nome na rua e saísse para vereador não ficar se apoiando se escondendo atrás de cadeiras aqui não coloca seu nome na rua eu tenho certeza que o senhor não terá mais do que 200 votos então por favor me respeite isso eu estou me referindo ao secretário não estou falando em respeito do governo eu não posso me calar diante a essa desfeita então qualquer um que desfazer do meu mandato você pode ter certeza que eu utilizarei os meus 5 minutos só um minutinho seu presidente para concluir e os meus 15 minutos estaria aqui para debater sim e sem medo de ninguém está certo isso sirva de recado e se a carapuça serviu fique à vontade vista para me finalizar minha fala seu presidente só um minutinho gostaria de dar boas-vindas ao nobre vereador Luiz do Depósito um vereador experiente um vereador trabalhador que fez um grande trabalho na secretaria de esporte e também gostaria de parabenizar o meu amigo Tifu Tifu você pode ter certeza você tem capacidade nessas eleições de voltar em 2025 não como suplente mas como vereador eleito porque você é um cara trabalhador Deus abençoe a todos ainda antes de chamar o próximo inscrito eu gostaria de deixar registrado aqui nesta casa agradecer ao pastor João Rodrigues pastor presidente das Assembléias de Deus de Madureira ali do Jardim Comercial aonde tem algumas igrejas aqui no Embu das Artes pela recepção onde eu estive na igreja dele juntamente com a minha esposa a convite do pastor Eduardo França aonde nós fomos bem recepcionados pastor que Deus continue te abençoando é de homens de Deus igual o senhor que nós precisamos o senhor está de parabéns próximo inscrito vereador Adalto Batista com a palavra vereador Adalto Batista só falar assim bom dia presidente vereador de presente Aline Santos vereador e público presente quero agradecer a presença do Moacir também foi ex-conselheiro de saúde que mora conselheiro municipal e também ele mora no Jardim Santa Luzia sempre estou lá na casa dele a gente está lá fazendo as visitas né Moacir então junta aí tá bom Moacir obrigado aí pela presença e o Zezinho também lá do Castilho que é do meu tempo na época nós brincavamos trabalhavam na entidade aí nós batalhávamos junto então é muito conhecido antigo Zezinho aí foi ex-vereador também dessa casa de lei agradeceu o Mané do Café que está aí presente também que é daí do Jardim São Judas entendeu e que é para avisar a volta do Luiz né Luiz do Depós cinco mandatos aí está voltando aí de novo tá Luiz parabéns aí faço um bom trabalho na Câmara também foi um bom secretário do Esporte tá bom agradecer a todos aí e obrigado a todos próximo inscrito vereador Bob Léo Castilho com a palavra vereador Bob Léo Castilho bom dia a todos nobres vereadores internauta que nos assiste público presente quero primeiramente agradecer a Deus a Nossa Senhora Aparecida pela oportunidade pelo dom da vida de nós todos cumprimentar meu grande amigo Luiz do Depós seja bem-vindo aqui nessa casa que é a casa do senhor onde o senhor foi eleito parabéns pelo grande trabalho que o senhor desenvolveu na secretaria o senhor sempre foi um vereador um secretário de desafios e agradeço o senhor pela como estava na secretaria por atender as minhas demandas que é a demanda do povo como o campo do Jardim Santa Tereza muito obrigado e parabéns pelo grande trabalho que o senhor fez na cidade quero cumprimentar o ex-vereador dessa casa meu pai Zezinho do Castilho quero cumprimentar o Carlinhos cumprimentar a Geni que está ali presente cumprimentar o doutor Milton a nossa secretaria da mulher doutora Fernanda a qual faz um grande trabalho qual eu admiro muito tenho muito respeito doutora Fernanda cumprimentar meu amigo Chapolin meu amigo Bozão que está presente quero aqui de forma muito especial nessa manhã nessa sessão agradecer ao secretário de desenvolvimento do estado de São Paulo Gilberto Nascimento Filho Gideon ao qual eu tive a honra de o ano passado lá na secretaria do estado de São Paulo pedir pra ele que implantasse a janta aqui no Bom Prato de Embu das Artes por apenas um real e lá ele me afirmou que ele ia me ajudar nessa luta Joãozinho e graças a Deus eu tive a honra de segunda-feira de poder trazer a janta pra nossa cidade de Embu das Artes por um real fico muito feliz de poder trabalhar pras pessoas menos favorecidas da nossa cidade me lembro como se fosse hoje eu lá o Gessé minha irmã meu irmão junto com o secretário que o seu assessor Márcio a gente pôde conversar com o secretário e ele firmar esse grande compromisso de poder implantar a janta na nossa cidade então o secretário Gilberto Nascimento de forma muito especial quero agradecer o senhor por ter me atendido por ter compromisso com a sua palavra e ter honrado a sua palavra diante disso não poderia Gilberto deixar de agradecer o senhor por ter mandado a janta por apenas um real na nossa cidade muito obrigado tenha certeza que o povo da nossa cidade está muito agradecido e tenho mais a dizer ainda vai ser implantado na nossa cidade o bom prato móvel que foi uma conversa também que eu tive com ele que a gente vai implantar na nossa cidade então Gilberto a gente tem que agradecer a quem honra a sua palavra o senhor honrou comigo honrou com o meu povo da minha cidade e eu fico muito feliz de hoje a pessoa da nossa cidade poder fazer três refeições num dia café da manhã por um real almoço por um real e janta por um real secretário muito obrigado e leve também o meu agradecimento ao nosso governador também por ter atendido esse projeto maravilhoso que o senhor trouxe para a cidade meu muito obrigado também aos vereadores que acreditaram nesse projeto muito obrigado a população e quem ganha com isso é a nossa população que muitas vezes não tem uma alimentação diária mas graças a Deus agora pode dizer que tem na nossa cidade por apenas um real que Deus abençoe a todos parabéns vereador Bob Léo Castilho eu estive ali na inauguração foi muito bonito o vereador Bob Léo está de parabéns ali na sua região ele tem sido Pitbull tudo o que precisa ele tem corrido atrás e hoje quem conhece a realidade do Castilho sabe que mudou muito graças a Deus e ao seu empenho e ao seu trabalho próximo inscrito vereador Luiz do Depósito com a palavra vereador Luiz do Depósito bom dia bom dia a todos e a todas em nome do nosso presidente Gilson Oliveira cumprimentar os vereadores pela recepção vereadora Aline agradecer a compreensão de vocês quando a gente assume a secretaria a gente tem que ter os vereadores aliados né para entender um pouco as dificuldades mas graças a Deus tivemos aí um tempo lá estamos voltando agradecer aqui o público presente em nome do seu Zezinho do Castilho do Marcão Délcio Sérgio o meu amigo ali que eu acabo esquecendo o nome dele mas está sempre junto aí nos finais de semana agradecer a doutora Fernanda pela secretaria que está a todo vapor aí para benizar o último evento lá no Valdelice foi muito bom e assim só tenho a agradecer o governo Ney Santos por ter dado oportunidade de trabalhar na área do esporte e a gente fez o que tinha que ser feito temos muita coisa ainda a se fazer é claro mas é um governo que tem sido diferenciado dos outros então graças a Deus fiz parte deste governo de muitas inaugurações de campos com grama sintética iluminação áreas de lazer né então vou estar aqui à disposição do governo para que a gente dê continuidade aproveitando também a palavra do vereador Bob Léo muito importante nesse momento difícil que está passando a população brasileira onde muitas pessoas estão com dificuldade para comprar os alimentos então temos aí aqui no Ibu das Artes as portas abertas para as pessoas irem ao Bom Prato fazer sua alimentação tá bom minha gente parabéns a todos e muito agradecimento ao nosso governo de Santos e Hugo Prato um abraço próximo inscrito vereador Sander Castro com a palavra vereador Sander Castro bom dia a todos cumprimentar aqui o público presente tenalto que nos assiste vereadores presentes a vereadora presente e todos que de alguma forma nos acompanham quero começar até cumprimentar nosso ex-secretário Luiz Depósito e agora sempre vereador agradecer ao Luiz a parceria enquanto ele esteve lá na secretaria foi um secretário muito atuante inclusive através dele nós conseguimos fazer o estacionamento do campo do Itatuba conseguimos dar uma melhoria lá né Luiz o Luiz com a equipe dele foi lá refez a tela ele mesmo muita vez metia a mão na massa fez o que foi possível e sempre que eu precisei do Luiz ele nos ajudou na medida do possível então fez um ótimo trabalho na secretaria e hoje volta para nos ajudar aqui no Legislativo seja bem-vindo novamente eu gostaria também de falar algumas ações sociais que nós fizemos no último final de semana gostaríamos de ter passado o máximo de bairro possível mas a gente sabe que nem sempre é possível mas passamos alguns bairros como o próprio Vista Alegre Isis Cristina lá no sítio Rima na região do Itatuba fazendo uma ação social junto com as crianças num projeto social onde a gente já tem há mais de um ano lá no Isis que é uma capoeira junto com a Yara que vem desenvolvendo lá atividade para as crianças cada vez vem aumentando mais meu muito obrigado Yara a você também e gostaria também de agradecer ontem nós tivemos uma reunião muito produtiva lá no PL partido a qual hoje eu faço parte aqui em Budas Artes eu sempre costumo dizer que a gente tem que ter gratidão por tudo aquilo que a gente faz por onde passa nas sessões anteriores eu agradeci aqui ao Podemos a todas as pessoas que fizeram parte do mandato coletivo comigo agradeci todos eu procurei honrar todos não só com palavras mas também com atitudes eu sei o que eu pude fazer por cada um deles e é um ciclo que se encerra e hoje eu indo para o PL é um novo ciclo que começa eu fui muito bem acolhido por todos os pré-candidatos que estão lá então eu quero agradecer a parceria de todos que estão lá hoje e estão ajudando a compor o partido a tornar um partido forte aqui dentro do município o partido que está em ascensão vem crescendo não só a nível municipal estadual federal e eu tenho muito orgulho de hoje estar nesse partido e fazer parte muito obrigado em nome do nosso presidente Léo Novaes eu quero agradecer a todos os membros do PL hoje que estão lá fazendo essa composição e vai nos ajudar a elegir o nosso majoritário nosso pré-candidato o Hugo que hoje vem fazendo um trabalho de coordenação muito bom dentro da prefeitura coordenando diversos projetos a qual o nosso prefeito que é o nosso mentor político deu essa missão política para ele e ele vem desempenhando um grande papel e tenho certeza que você vai ser um grande gestor você tem tudo porque você tem um mestre do seu lado que é o prefeito Ney Santos que sempre desde o começo sempre incentivou você a estar indo com ele lá em Brasília bater na porta dos deputados federais bater na porta lá do governo federal a mesma coisa bater na porta do governador dos deputados estaduais prova disso que conseguimos uma emenda ali para a região do Vale do Sol de 1 milhão e 800 com a ajuda do prefeito sem isso não seria possível então meu muito obrigado prefeito por nos ajudar nessas articulações e eu tenho certeza que quem ganha com isso é a população de Budasartes por ter pessoas comprometidas gestores comprometidos ter um executivo comprometido e um legislativo comprometido aqui em desenvolver projetos em buscar recursos para o desenvolvimento da nossa cidade obrigado presidente eu encerro aqui a nossa fala a minha fala próximo inscrito senhor presidente não tem mais nenhum vereador inscrito no pequeno expediente não havendo mais vereadores inscritos no pequeno expediente passaremos neste momento ao grande expediente primeiro inscrito vereador Abidã Henrique com a palavra vereador Abidã Henrique nobre presidente eu posso dar a tribuna concedido muito obrigado novamente quero cumprimentar os nobres colegas vereadores quero cumprimentar o vereador Luiz do Depósito e dizer que o senhor é bem-vindo novamente nessa casa o senhor é um vereador que está no quinto mandato eu respeito muito eu quero começar a minha fala dizendo que o vereador Ricardo Almeida eu te entendo muito quando o senhor subiu nessa tribuna e começou a relatar problemas com a administração pedidos que o senhor fez para os secretários que não foram atendidos secretários atuando politicamente ao invés de cuidar do nosso povo o senhor sentiu uma gota do veneno que eu venho sentindo há três anos nessa cidade numa administração que não cuida do povo e só cuida dos seus interesses pessoais então eu fico contente que nesse momento na janela partidária que nós estamos passando o véu saiu dos seus olhos o senhor pôde enxergar a verdade sobre essa administração e eu espero que essa verdade também possa ser vista pelos meus nobres colegas vereadores que aqui estão eu quero começar dizendo que essa semana de domingo para segunda eu fui acordado com uma excelente notícia para a nossa cidade que eu quero que a população que nos assiste e meus nobres colegas tenham ciência nesse dia nós sabemos que a forma de trabalho do nosso prefeito é uma forma truculenta de ameaça coação e esse jeito de trabalhar perverso, sujo culminou na tentativa da cassação do nosso mandato e aí os senhores acompanharam na semana passada nós conseguimos eliminar para voltar para o nosso cargo eleito pelo povo democraticamente mas nós sabemos a perseguição ela não cessa e durante a semana passada essa casa legislativa fez um agravo no tribunal de justiça lá em São Paulo tentando derrubar a decisão que nos trouxe novamente para o cargo e aí vereadores público que nos assiste população que está em casa eu vou trazer uma informação aqui que vai encher o coração de vocês de orgulho porque o desembargador Borelli Tomás do tribunal de justiça do estado de São Paulo negou o agravo da câmara municipal e eu tenho uma excelente notícia para contar para todos vocês o nosso mandato fica nós não vamos aceitar a perseguição política nessa casa e eu quero ler senhores foi uma decisão de dez páginas que trouxe à tona toda a covardia que aconteceu na câmara municipal o desembargador lá de São Paulo vereadores disse o seguinte primeiro ponto o nosso mandato sofreu um processo de perseguição política porque a nossa defesa foi cerceada e nós não tivemos um direito que é inerente a todo cidadão e toda cidadã independente se é vereador ou não que é o direito da ampla defesa nós não estamos num estado de exceção não voltamos para a ditadura em que as pessoas não podem se defender o desembargador escreveu também que o nosso nobre presidente que fez a ação que culminou na minha cassação não poderia ter pedido a minha cassação esse processo tinha que ser feito ou pela mesa e eu tenho certeza que meus nobres colegas e vereadores da mesa jamais admitiriam esse tipo de covardia e também deveria ser feito ou por um partido político que não foi feito o terceiro o rito seguido nessa casa deveria ter sido o decreto 201 e não o regimento pois o regimento favoreceu o processo de covardia da nossa cassação e além disso o desembargador foi muito claro nós vereadores temos o direito e temos um princípio garantido pela constituição de que a nossa fala ela é inviolável garantida pelo artigo 29 inciso 8 da nossa constituição e nós vereadores precisamos ter liberdade de expressão para debater os temas relativos à cidade eu vou dar um exemplo do que aconteceu há 5 minutos atrás o nosso nobre colega Ricardo Almeida inteligentíssimo um par que eu admiro bastante pela sua habilidade política no momento de destempero de raiva de emoção subiu a essa tribuna e disse que um secretário municipal era um palhaço a pergunta que eu faço vereador qual dos secretários são palhaços seria o chefe de gabinete seria a irmã do vice-prefeito a senhora Thais seria o vereador que estava como secretário de esporte o palhaço seria isso presidente uma conduta digna de um vereador pois se eu fui caçado por fazer uma metáfora o que fazer com o vereador que disse literalmente que uma pessoa que um secretário municipal do seu governo que o senhor representa é um palhaço eu estou ansioso presidente para saber se na próxima sessão o senhor também vai fazer um processo de cassação contra o nobre vereador porque a decisão do desembargador Borelli foi muito clara houve nesta casa dois pesos e duas medidas com esse processo covarde de cassação e colocaram numa cruz o único vereador jovem negro de periferia que desde o começo do mandato vem fazendo oposição nessa casa hoje eu fico feliz porque os senhores terão uma bela e uma grata surpresa de vereadores dessa casa que por conta desse processo de cassação se libertaram o véu caiu sobre os olhos foi retirado de seus olhos e a oposição dessa casa vai crescer e muito e essa é uma notícia triste para o prefeito que está nos assistindo porque o nosso mandato voltou e infelizmente o prefeito terá consequências políticas muito graves por conta dessa covardia e eu quero agora fazer uma pergunta para os nobres vereadores a quem interessa todo esse processo de perseguição política e essa tentativa de caçar o nosso mandato porque o desembargador vereadores foi muito claro ele disse o seguinte secretária que os 20 dias que o nosso mandato esteve fora da câmara municipal apenas e somente prejudicou o povo imbuense que confiou em nós o voto popular a eleição do nosso mandato para a câmara municipal estava tendo seu direito lesado por essa casa legislativa então ao povo não houve benefício houve apenas prejuízo e a pergunta que eu faço para os nobres vereadores é a quem interessa essa cassação quem se beneficiou com essa cassação porque veja nós estamos passando população que nos assiste por um momento decisivo da política municipal que é a troca de partidos a janela partidária um momento que há definições políticas importantes a serem tomadas e eu vejo que o prefeito claramente tem um objetivo tentar calar a nossa voz mas não conseguiu porque durante os 20 dias sem interrupção eu continuei andando na cidade e denunciando que a obra na caça amibô estava parada agora começou denunciando que no pronto socorro de imbu os profissionais da saúde estão sem salário para receber salários atrasados denunciando que em vários bairros do imbu o carro de lixo não passou o Vista Alegre é um exemplo disso além disso eu observo que o prefeito tem um claro objetivo também que é retirar o nosso mandato atuante que está tendo visibilidade da corrida eleitoral deste ano porque para quem não sabe se essa caçação persistisse eu não poderia concorrer às eleições deste ano então prefeito o seu plano meticuloso ardiloso perverso desrespeitoso com os nobres vereadores deu errado porque a gente está aqui com a decisão que reafirma o nosso mandato na Câmara Municipal e eu coloco a dúvida para você que está em casa a quem interessa essa caçação quem se beneficiou com essa tentativa covarde de caçar um mandato eleito pelo povo quem a quem interessa o processo ser acelerado e depois do show do Léo Santana uma semana depois nem disfarçaram caçarem um mandato eleito pelo povo é interessante vereadores que desde o dia um deste mandato eu sabia que isso poderia acontecer tanto é que no primeiro momento eu peço para entrar na comissão de ética e fui o vice-presidente porque eu sabia que este momento ia chegar porque um governo tão frágil de um prefeito tão passional que não aguenta críticas de um governo que briga entre si entre vereadores entre secretários não aguentaria uma oposição de um jovem de 23 anos sozinho durante 3 anos na oposição eu sabia que ia chegar um momento que a emoção que a raiva que a cólera ia falar mais do que a razão e foi isso que aconteceu porque vereador eu falo isso sem falsa modéstia essa cassação covarde e absurda foi um presente que o prefeito de Embudasartes nos deu porque tudo que Deus toca tem um motivo que muitas vezes nós não entendemos mas Deus escreve certo por linhas tortas 20 dias de mandato que nós perdemos eu tenho certeza absoluta que Deus vai nos recompensar de uma maneira gloriosa durante esses 6 meses que falta do nosso mandato porque em cada canto da cidade as pessoas souberam que fizeram uma covardia com o jovem que faz oposição na Câmara Municipal nos 4 cantos da cidade as pessoas estão falando caçaram o vereador pois ele estava fazendo a sua função de fiscalizar nos 4 cantos da cidade eles viram a guerra entre Davi e Golias e viram que a pedra acertou em cheio porque não me caçaram por fazer a metáfora aqui vereadores me caçaram pois eu denunciei que o prefeito de Imbu tirou 2 milhões da saúde 500 mil da segurança pública para fazer o show do Wesley safadão e esta decisão é histórica porque ela coloca debaixo da terra pisa em cima na cabeça de uma serpente pisa em cima da cabeça de uma serpente que tentou perseguir o nosso mandato de maneira covarde sem motivo e por interesses pessoais esta decisão aqui é histórica vereadores tem parlamentares de outras cidades vereador que estão me procurando para entender como nós ganhamos isso na justiça porque a fama do nosso prefeito e ele tenta passar para as pessoas que esse sujeito está acima da lei que ele é incorruptível que ele manda e desmanda mas prefeito eu quero mandar um recado para o senhor com todo o respeito eu gostaria que o nosso embate se mantivesse na política o senhor faz uma política pública quando eu fiscalizo e encontro erro eu critico sem ataques pessoais pois dessa vez o senhor teve uma derrota acachapante histórica de um jovem que agora tem 26 anos mas mostrou que o senhor não controla os tribunais e que a justiça foi sim feita em Budazartes para vergonha da Câmara Municipal próximo inscrito vereador Bobilhel Castilho com a palavra vereador Bobilhel Castilho bom dia nobres vereadores mais uma vez gostaria aqui de hoje eu pedir um projeto de urgência que é um projeto que eu fiz junto com a minha assessoria que está me preocupando muito na cidade os terrenos vazios terrenos aí que estão abandonados com mato com lixo com balde com garrafa com lata e hoje eu estou colocando um projeto que seja fiscalizado que seja notificado dono desses terrenos para que limpe os terrenos a minha preocupação é que a gente vê que já morreu mais de 900 pessoas com dengue e a gente vê que aqui na nossa cidade a gente está atendendo hoje 2 mil pessoas 2 mil pessoas por dia na nossa cidade eu como me atuei sempre na área da saúde eu tenho minhas preocupações eu levanto os dados eu me preocupo com essas questões e eu fiz esse levantamento e diante disso me preocupou muito índio hoje vereador índio as pessoas estão vindo de Itapcirica estão vindo de Imbu Guaçu estão vindo de São Paulo porque a única cidade que está tendo o teste da dengue é Imbu mas eu posso garantir para vocês que vai chegar uma hora que a gente não vão ter mais porque não consegue suportar Imbu estão cuidando das cidades vizinhas porque os prefeitos da cidade vizinha não estão fazendo seu papel que é cuidar dos seus munícipes então eu venho aqui com essa preocupação que é muito agravante por isso nobres vereadores eu venho hoje aqui colocar esse projeto e peço o apoio de cada um de vocês que vote nesse projeto e não somente votar como ajudar a fiscalizar como ajudar a denunciar aquele terreno que você tem do lado da sua casa que ninguém vai limpar que é muito fácil hoje um cidadão ele tem um terreno e ele deixar que a prefeitura faça o seu papel prefeitura limpar para ele sendo que o terreno é dele ele cerca o seu terreno e deixa o seu terreno há mais de 10 anos valorizando com mato com sujeira com lixo com entulho e não tomou providência sim a prefeitura tem que fazer o papel dele de limpar a calçada está na hora da gente mudar isso e nós temos que passar um pano porque o morador é nosso amigo porque o morador é colega do nosso amigo a gente tem que tomar uma decisão ou a gente toma uma decisão vereador Dedé ou a gente vamos perder vida na nossa cidade porque o número de atendimento que está tendo em Budazarte está surreal mais de 2 mil pessoas diária então fica aqui a minha preocupação com vidas não é com dono de terreno é com vidas eu tenho relatos de terrenos abandonado que moram pessoas que já tem numa rua mais de 15 pessoas com dengue então está na hora de nós vereadores junto com a fiscalização e com a saúde tomar essa providência é por isso que eu venho aqui com essa preocupação colocar esse projeto e tenho certeza que esse projeto vai ajudar a nossa população e não poderia deixar de parabenizar a nossa secretária de Junta Mires e toda a secretaria da saúde Luiz pelo grande trabalho que vem fazendo porque atender 2 mil pessoas diária não é fácil não é fácil atender pessoas de outra cidade doutora Fernanda que o prefeito vizinho não está fazendo o seu papel cuidando dos seus municípios seu eleitor das pessoas que pagam o seu imposto e está vindo para a gente isso está na hora da gente fiscalizar está na hora da gente notificar está na hora da gente multar e não tem que ninguém tentar ajudar quando multar essas pessoas porque tem que tomar cuidado do terreno delas são elas prefeitura não tem obrigação de ficar tirando entulho de morador gente está na hora da gente mudar isso quem perde é o nosso povo então eu venho aqui pedir aos nobres vereadores que votem nesse projeto e me ajudem a fiscalizar queria de forma especial cumprimentar duas pessoas que fazem parte da minha trajetória política que se hoje eu estou aqui eu devo muito a elas e a minha equipe então eu queria te cumprimentar a social cumprimentar a Lene vocês são lá do Valo Verde eu sei o que vocês fez para mim estar aqui como a Geni também fez e muitos que não estão aqui queria cumprimentar o meu amigo Marcão que está aí também meu amigo o Cleito a qual é meu amigo lá do Fátima o Cleito que é um dos melhores peixes quem quiser comer é só no restaurante do Cleito está ali meu amigo queria também cumprimentar o professor Martelo qual é um cara que eu admiro muito que hoje mora no Pierinho mas foi morador do Perequê muitos anos já disse São Luís todo mundo admira por onde ele passa e tem respeito aonde o Martelo ajudou muito as pessoas a sair da droga a sair de qualquer tipo de vício de álcool e levou para lutar capoeira que Deus te abençoe esse coração maravilhoso e te dê saúde que você continua fazendo isso cumprimentar o pastor Ilha cumprimentar o Maico e dizer vereador Ricardo Almeida que eu prestei muito atenção nas suas falas que eu sempre quando eu estou aqui eu presto atenção na fala de cada um vereador e o senhor não chamou secretário de palhaço a fala do senhor observei prestei muita atenção o que o senhor falou eu não sou palhaço mas como o vereador gosta de inverter a fala ele inverte a fala do vereador Ricardo então vereador Ricardo que eu quero dizer para o senhor que eu prestei muita atenção na fala do senhor e não foi isso que o senhor falou fique tranquilo e dizer que se o vereador fala que foi um presente caçar ele ele não tinha que estar reclamando quando a gente recebe um presente a gente tem que agradecer então está na hora de parar de reclamar e o vereador não foi caçado porque denunciou negócio de show que denunciou aquilo ou deixou de denunciar o vereador foi caçado porque foi feita uma denúncia nessa casa que os vereadores se sentiam ofendidos se a justiça deu o ganho para o senhor parabéns para o senhor é isso e a vida segue mas o que me deixa confuso é o que o senhor fala que é um presente presente que eu sabe a gente se agradece a gente não reclama né Giva então eu fico olhando você fala que é presente e reclama então está na hora de mudar o discurso falar que nós não tem problema na nossa cidade nós vamos estar aqui mentindo claro que nós tem problema na nossa cidade e nós estamos aí para resolver para trabalhar quando nós pegamos a cidade tinha problema e muitos não estou falando que não tem mas nós Robson Caníbal que somos da periferia nós que andamos nos bairros nós sabemos como a cidade estava e como a cidade está então nós podemos falar que a nossa cidade mudou e vem mudando que tem problema tem não é à toa que o prefeito está colocando o sucessor o seu vice para dar continuidade ao seu trabalho eu me lembro muito na minha região que a minha região era esquecida que a pessoa tinha que descer lá na loja paulistana por causa da rotatória e quando eu levei esse projeto as pessoas ficavam tirando sarro falando que eu era o vereador da rotatória mas graças a Deus o meu projeto ajudou a mudar a cidade acabou com aquele trânsito e com esse projeto eu consegui trazer hospital veterinário consegui trazer campo consegui trazer bom prato consegui trazer poupa tempo consegui trazer parque da juventude porque nós era esquecido então como que um governo desse não trabalhou e digo mais me lembro muito bem vereador Luiz do Depósito a rotatória do Caipirão que era aquele trânsito aquele projeto é do Bobineu Castilho foi eu que fiz aquele projeto para desafogar que não tem mais que fica aquela rotatória em frente do Burger King esse projeto é de autoria do vereador Bobineu e digo mais já sentei com os técnicos e estou fazendo outro projeto que acabe com o trânsito nesses prédios do Aprijo aqui no Imbu que acabe com esse trânsito da BR aqui no Cancú eu faço meu papel como vereador ao invés de eu ficar aqui brigando ao invés de eu ficar aqui gritando eu vou atrás dos projetos que é melhor para a minha cidade e que é melhor para a minha população e quando eu faço isso eu não estou fazendo o favor eu estou fazendo a minha obrigação que a minha obrigação é trabalhar pelo povo e tenho certeza que esse projeto que vai ser feito com a alça que vai ser de uma rua para outra vereador Ricardo Almeida vai acabar com esse trânsito que a gente tem no Cancú que ninguém aguenta mais sume se é de uma parte sim se é de sim só vou concluir aqui vereador já deixa então eu tenho certeza que vai ajudar a população que é o papel nosso ajudar como eu estou preocupado com o atendimento que está com mais de duas mil pessoas aqui na cidade isso é preocupante se a gente não denunciar o nosso vizinho que está com o terreno com o Matagal o nosso vizinho que está com o entulho a gente vamos prejudicar o bairro todo porque o mosquito vai atacar já tem mais de 900 pessoas mortas em óbito o presidente Gilson Oliveira então fica aqui o meu alerta fica aqui o meu pedido de ajuda aos nobres vereadores aos municípios aos municípios de Imbu que ajude a denunciar os terrenos que estão com o Matagal fala está com o senhor vereador Ricardo Almeida parabenizo o senhor pelo projeto de lei existe um remédio que está acima de todos que é a prevenção na época da covid as pessoas muitas pessoas desconsiderou o vírus e quando o vírus começou a matar em massa muita gente as pessoas começaram a se cuidar e agora vereador a história se retorna através de um mosquito qual a forma de combater esse inseto é a prevenção e muitas das vezes as pessoas elas não tem esse cuidado e muito menos elas se preocupam com a saúde dela pessoal e muito menos com a saúde do próximo deixando as caixas d'águas abertas deixando o balde com água e infelizmente isso faz com que os prontos-socorros não só de Embu das Artes se você for no Akira se você for em Tapcirica aqui em Budas Artes está lotado as pessoas desesperadas então qualquer dor que a pessoa sente no corpo ela já vai querer fazer um teste ou seja de covid ou seja da dengue e isso acaba superlotando e chegando lá existem categorias de emergências existem categorias de urgência no pronto-socorro então ali na verdade chega a atender duas mil pessoas então é muito fácil as pessoas criticarem a saúde mas não entender o papel das que estão lá na ponta também fazendo o seu melhor que se formou e fez um juramento para salvar vidas então parabéns pelo projeto eu agradeço também o senhor também por ter deixado eu entrar nesse projeto é um projeto de grande relevância e eu acredito que agora o melhor remédio para combater essa pandemia que está acontecendo em toda a cidade em todo o Brasil é a conscientização então muito obrigado vereador e vereador Ricardo obrigado pela fala e eu já te convido também vereador Ricardo que eu estou se debruçando com a minha assessoria que a gente também hoje a gente vamos já protocolar um projeto vereador Ricardo que a gente faça uma prevenção com tenda que a gente faça alguma ação para a gente tomar essa providência sobre essa dengue porque está muito grave está muito preocupante que está acontecendo então eu já vou fazer esse projeto e vou chamar o senhor que faça parte desse projeto comigo próximo inscrito vereador Dedé com a palavra vereador Dedé lembrando vereador Dedé posso usar a tribuna concedido lembrando que a graça está assistindo bom dia bom dia a todos primeiramente estou aqui querendo agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso que me deu essa oportunidade de estar mais uma quarta-feira aqui junto com vocês presidente obrigado viu por me avisar aí que a dona graça está me assistindo lá tá bom eu quero aqui cumprimentar o meu amigo o Mané do Café quero cumprimentar aqui o meu irmão obrigado viu Manoel você que tem o meu nome também de Manoel né é Manoel e Mané do Café né Manoel eu quero que você mande aqui um abraço lá para a nossa lá para a nossa terra amada Bahia né mande um abraço para o nosso prefeito Lica né o nosso prefeito Lica o prefeito lá de Serra de Ramalho né das agrovilhas daquela região mande um abraço para ele e diz para ele trabalhar muito porque logo logo estarei de volta lá para rever a nossa cidade lá na Bahia tá bom quero aqui cumprimentar a doutora Fernanda secretária da Secretaria de Mulher da nossa cidade né obrigado aí pela sua visita doutora né a senhora que é tão dedicada aí no seu trabalho nessa secretaria que tem dado tão certo dentro da nossa cidade quero cumprimentar aqui também o meu amigo professor Martelo que estava aí né faz tempo que a gente não se vê quando vê não podemos perder a oportunidade de cumprimentar esses amigos o meu amigo professor Martelo amigo de muito tempo quero aqui também cumprimentar os internautas que nos assistem o pessoal da TV Câmara né o público aqui presente os funcionários desta casa sempre muito atenciosos e quero mandar um abraço especial aqui para o pessoal da nossa GCM né ontem à noite eu tive a oportunidade de estar ali viu Alexandre de estar ali dentro do São Marco na Praça da Juventude Betinho aonde a Praça da Juventude foi acertadamente uma das coisas melhores que aconteceu na nossa região e nós acertamos quando colocamos ali a quadra de beat tênis estava lotado de pessoas ali as famílias todas elas participando e tendo ali ainda a segurança da nossa GCM fazendo a segurança até as 22 horas ali o pessoal brincando com as suas famílias isso é que deixa a gente satisfeito e vale a pena você ver que vale a pena você ter se colocado como vereador está fazendo o seu mandato como vereador quero aqui mandar avisar para o pessoal da região do Jardim Valo Verde do Jardim São Marcos aquela região ali do Jardim dos Morais aonde a gente está lutando muito para poder efetivar acabar de efetivar a regularização fundiária fundiária a regularização fundiária naquela região o Valo Verde está recebendo ali o pessoal que estão passando de casa em casa pegando ali as suas documentações para entregar fazer uma entrega muito bonita do qual o nosso prefeito e o nosso vice-prefeito Hugo Prado vem fazendo dentro da nossa cidade quero dizer para o pessoal que em breve vamos estar fazendo festa porque quando você recebe a escritura da sua casa você recebe o documento definitivo daquilo que você pode deixar para os seus filhos Bobileu meu amigo Bobileu gostaria de falar junto contigo sobre a dengue dentro da nossa cidade a dengue é algo que está acontecendo dentro da nossa cidade e que tem atacado muito as pessoas quero pedir a Deus para que a nossa secretaria e a saúde consiga de alguma forma de alguma forma cuidar de tudo isso cuidar de tudo isso para que a gente possa de fato conseguir fazer com que essa dengue tenha um certo controle porque está descontrolado a forma como está acontecendo dentro da nossa cidade e quando você colocou esse projeto Bobileu para a gente atuar os donos de terreno ele é extremamente importante e você sabe que vai poder contar com o nosso apoio aqui porque todo o terreno que está vazio todo o terreno que está vazio cheio de mato ele acaba não sendo um compromisso as pessoas não veem como compromisso do dono do terreno a primeira pessoa que eles cobram é a prefeitura eles entendem que o terreno que está ali não é um compromisso do dono mas sim da prefeitura e nós não podemos deixar isso ocorrer porque na verdade é o contrário o terreno é particular o terreno é do cara ele tem que cuidar do que é dele e ele tem que ir lá e mandar abaixar o mato cuidar para que nós não soframos mais com o que está acontecendo hoje com a dengue dentro da nossa cidade eu já peguei dengue a minha esposa já pegou dengue um monte de gente próximo de mim já pegaram dengue e estão com dengue e nós passamos hoje nos prontos-socorros dentro da nossa cidade e estamos com os prontos-socorros todos cheios de pessoas com essa doença que está sendo uma verdadeira epidemia dentro da nossa cidade então temos que cobrar sim os cuidados desse pessoal e estamos juntos nesse projeto aí tá eu quero aqui falar também disso que eu acabei de cumprimentar e mandar um abraço aqui não canso de mandar um abraço para o meu amigo pastor Marcos Roberto né pastor Marcos Roberto tem atuado ali na secretaria de governo e atuado também dando toda uma assistência lá na secretaria de serviços urbano e ele agora começou a fazer um trabalho nos ajudando aí com esse pedido incessante de podas de árvore dentro da nossa cidade né esse tipo de plantio de árvores que foi feito dentro da cidade sem nenhum tipo de planejamento né e plantar árvore de qualquer gente hoje a gente sofre com as árvores tendo que fazer as podas dentro da cidade e não damos conta porque o município de Imbu é um município muito grande mas o pastor Marcos vem fazendo um serviço de excelência ali no serviço urbano quero aqui mandar um abraço pra ele e agradecer pelo apoio que tem nos dado aí pra nós vereadores aqui pra que possamos tá atendendo os pedidos da nossa população quero mandar aqui também é fazer uma fala aqui que a gente já fez aqui várias vezes várias vezes e isso não pode continuar acontecendo eu quero mandar avisar pro pessoal da região especificamente da região do Jardim São Francisco associação dos bichinhos Somarco Jardim dos Moraes Jardim do Colégio aquela região que nós estamos sendo atendido agora pela Sabesp colocando ali a Sabesp a emenda colocando a emenda melhorando pra melhorar o fluxo de água pra atender toda aquela região espero que a Sabesp não continue falando que vai atender ou que vai terminar a obra daqui a 4, 5, 6 meses espero que a Sabesp seja uma empresa de excelência e possa de fato acabar com o problema ali naquela região principalmente naquela região do Jardim São Francisco onde o pessoal sofre com a falta de água durante a semana no final de semana e principalmente no final de semana a gente não aguenta mais não aguentamos mais hoje a Sabesp é fatiada e por ser fatiada nós infelizmente parece que não conseguimos ter uma pessoa da qual nós destinamos os nossos pedidos o pedido do povo pra poder ser atendido porque é uma falta de água toda semana parece que é uma perseguição no pessoal daquela região então pedimos a você Sabesp atenção porque senão o povo eu e o povo vamos juntar com o povo e vou bater na sua porta pra você poder atender as necessidades do povo daquela região quero aqui também mandar um abraço pro meu amigo secretário meu amigo Clécios né que tem feito um trabalho de excelência lá na Secretaria de Educação onde hoje nós estamos entregando aí os materiais escolares terminando creio que termina nessa semana professor Maurício né que está aqui nos visitando essa nesta manhã né eu acredito que nessa semana nós terminamos aí a entrega de material dentro da nossa cidade material completo escolar onde as crianças da nossa cidade são favorecidas com esse programa Clécios um abraço e um abraço viu Maurício obrigado aí pela sua visita espero que continue tá vem aqui pra poder a gente estarmos junto nesta luta pra fazermos o melhor pelo povo da nossa cidade quero aqui falar uma coisa importantíssima que aconteceu essa semana né eu fui na segunda-feira na segunda-feira quando deu início ao jantar lá no prato do no restaurante Bom Prato né o jantar do nós temos um restaurante hoje Lucinho que é uma maravilha né e graças a Deus nós temos pessoas que estão voltadas com um interesse muito grande de ver a população da nossa cidade de qualquer classe ser bem atendida né e o prefeito Ney Santos esse prefeito arrojado ele vem fazendo esse atendimento correndo pra fazer esse atendimento dentro da nossa cidade e uma região que ganhou demais ganhou demais foi a região ali aonde passa do parque Pirajussara com Jardim Periquê Castilho aquela região ganhou demais com esse governo do nosso governador Tarcísio de Freita olha só quantas coisas boas vieram ali pra aquela região o Bom Prato é um deles hoje com dois reais e cinquenta você consegue tomar café almoçar e jantar cara isso é uma maravilha a pessoa não pode dizer que não tem um suporte dentro da cidade porque ainda assim tem um outro projeto tramitando aqui na casa do meu amigo vereador Bob Léo né que é o o Bom Prato que vai fazer que vai ser itinerante né aonde vai sair levando alimento nas regiões mais longínquas né então é extremamente importante fazermos agradecimento ali que vai ter a Praça da Cidadania onde tem o Poupa Tempo aonde está tendo terminal de ônibus oficial de dentro da nossa cidade olha quantas coisas boas estão indo pra ali o hospital veterinário campo de futebol quantas coisas boas está recebendo aquela região ali Zezinho você que é daquela região você está sendo premiado meu irmão premiado com tantas coisas boas que esse governo está levando ali pra vocês quero aqui mandar um abraço e agradecer por esse presente que trouxe do Bom Prato pra cá quero mandar um abraço pro meu amigo Gilberto Nascimento a minha amiga secretária do desenvolvimento social Thais Prado o meu amigo vice-prefeito Hugo Prado o meu prefeito Ney Santos esse camarada que luta muito por essa cidade e tem conseguido sucesso e o meu governador Tarcísio de Freitas fora de tudo isso nós ainda temos um presentão que esse governador está trazendo pra dentro da nossa cidade que é trazendo a nossa FATEC né a FATEC que está chegando para Embu das Artes trazendo um presente a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo nós estamos recebendo e quem estará sendo beneficiado além de toda a comunidade toda da toda nossa região de Embu das Artes nós também vamos atender as regiões aqui locais mais próximas aonde essa essa Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo totalmente gratuita vai nos favorecer favorecer os nossos filhos se não der tempo pra nós fazer Lúcio mas vai dar tempo os nossos filhos fazer o meu o seu e o de outros e isso sim é trabalhar pelo povo isso sim é trazer algo que seja de fato positivo pra dentro de uma cidade eu quero aqui meu amigo meu amigo Betinho meu amigo Alexandre e o meu amigo Gilson de Oliveira dizer pra vocês que nós devemos continuar trabalhando junto com esse governo porque pode ter certeza vai dar certo meu irmão meu muito obrigado e tenha todos um bom dia próximo inscrito vereador Ricardo Almeida com a palavra vereador Ricardo Almeida gostaria de utilizar a tribuna seu presidente concedido mais uma vez bom dia a todos que nos acompanha pela TV Câmara pelas redes sociais gostaria de cumprimentar a mídia presente aqui em nome do Jonas e o Maico pode certo senhor presidente eu acho que o vereador surfista prateado saiu fora da sessão porque ele gosta de surfar em palavras que nós não colocamos aqui na tribuna ele se referiu que eu chamei os secretários do governo de palhaço está gravado está gravado vereador é só o senhor pegar a fala e o senhor me difamar lá no facebook que é isso que o senhor sabe fazer o senhor foi eleito para ser só apenas vereador de rede social e o que o senhor faz é muito fácil pegar um celular e apontar os problemas o que eu falei foi vocês acham que a gente é palhaço que nós somos palhaços essa foi a fala que eu me referi e detalhe nenhuma cidade que tem 72 quilômetros quadrados de extensão mais de 300 mil habitantes dividido por 17 que vai dar aproximadamente 17 mil 650 habitantes para cada vereador no gabinete dispõe de 3 3 assessores e provavelmente nós temos a responsabilidade porque se qualquer um dos nossos assessores fizer algo de errado ou não atender a demanda dos munícipes naturalmente isso cai a culpa no vereador será que eu estou errado eu me referi a um secretário eu não generalizei um governo que se dispõe de mais de 25 secretarias mais de não sei quantos adjuntos você acha que o prefeito ele consegue 100% monitorar isso eu não me direcionei ao governo eu me direcionei a uma pessoa e citei o nome dela e falei deixei bem claro que das vezes que eu liguei para o prefeito das vezes que eu liguei para os secretariados eu sempre fui atendido mesmo talvez no momento que eu queria mas em meia hora duas horas me atenderam então nós vemos aqui um vereador que nada faz e nada vai fazer por embudar as artes que se juntou a uma coligação embute quero no buraco um vereador que tem uma prerrogativa de ter o governo federal ao seu favor para poder trazer emendas e provar de fato para que veio para essa casa de leis vereador que ele aprova o projeto na tribuna no microfone e na hora de votar ele é contra projetos bons então eu fico pensando ao vereador abdã sobrinho henrique confuso aonde o senhor quer chegar se o senhor acha que o senhor vai desmoralizar a minha pessoa o senhor está enganado eu não vou cair na sua ondinha não graças a deus todos os dias eu agradeço e peço direção a deus e sabedoria e mansidão uma das coisas que eu tenho vereador é mansidão o senhor nunca vai me ver aqui gritando ou faltando com respeito com alguém eu fui muito firme na minha fala cada um de nós vereador temos responsabilidades e eu tenho dentro de mim personalidade e eu não negocio a minha personalidade com ninguém eu não negocio a minha personalidade com ninguém se tiver de reclamar eu irei reclamar se tiver de ir até o prefeito eu irei fazer porque essa é a minha responsabilidade já o senhor de antemão é muito irresponsável na sua fala quando vem na tribuna mas eu posso garantir ao senhor que esse ano é ano eleitoral então que o senhor prove juntamente com a chapa embutiquero no buraco para que vocês vieram porque eu tenho certeza que enquanto o senhor critica a fala esse governo tem trabalhado e muito como o vereador Dedé aqui falou acerca do Bom Prato que já é um programa do estado que o prefeito trouxe aqui para a nossa cidade juntamente com o nosso vice Hugo Prado que agora vai disponibilizar de uma janta a um real isso o senhor não fala o senhor não fala sobre esses benefícios o senhor não enaltece nenhum trabalho que foi feito na cidade de Embudazate tudo para o senhor está errado é muito fácil eu acho muita covardia da parte de determinados vereadores de oposição pegar um microfone e lá 11 horas da noite lá no pé central e querer criticar os profissionais que já virou um turno já pegou um outro plantão está lá para dar o seu melhor que não tem o direito de descansar não tem o direito de tomar um café e parece que vocês chegam logo na hora que o pessoal está jantando ou está tendo o direito de tomar um café para falar que não está fazendo nada infelizmente vocês são irresponsáveis mas não tem problema quem irá julgar se eu como vereador sou um bom ou um ruim vereador um mau vereador vai ser esse ano quem irá julgar o governo do prefeito Ney Santos junto com o vice Hugo Prado será o povo quem irá julgar essa câmara municipal Betinho será o povo quem irá julgar se a oposição de fato e de verdade está preparada para assumir esse governo será a população não será o meu discurso e muito menos o discurso vazio e fraco do senhor então só vou deixar uma dica aqui para o senhor tá bom Deus abençoe a todos e um ótimo dia próximo inscrito vereador Alexandre Campos com a palavra vereador Alexandre Campos senhor presidente posso usar a tribuna concedido bom dia a todos público presente internautas que nos assistem aqui através das plataformas digitais meus pares amigos vereador vereador Aline hoje o que me traz nessa tribuna aqui gostaria de transmitir uma mensagem para todas as famílias atípicas aqui da nossa cidade ontem dia 2 de abril foi o dia da conscientização mundial do autismo pauta essa que eu tenho muito orgulho de ter levantado essa bandeira aqui no nosso município bem antes de eu ser vereador ter aprovado aqui diversos projetos com a ajuda aqui dos pares que a longo médio e curto prazo vai fazer a diferença na vida dessas famílias tenho muito orgulho também de ter feito vários projetos como autista no esporte indicação da secretaria da pessoa com deficiência o Cine Inclusão que nós fizemos no primeiro primeiro Cine Inclusão aqui no Jardim São Marcos no cinema tinha mais de 30 famílias lá fico muito grato muito agradecido por todas as mães ter essa confiança no nosso trabalho é uma pauta que eu tenho muito orgulho e muita responsabilidade outro projeto também nosso aqui no nosso gabinete da inclusão é cuidando de quem cuida que nós também precisamos cuidar da saúde mental dessas mães que a gente sabe que o dia a dia não é fácil é muito amor mas também é muita luta então nós lançamos esse projeto cuidando de quem cuida uma vez por mês a gente reúne as mães para tratar da saúde mental para falar de empreendedorismo dentro de casa porque a maioria das mães elas acabam abandonando as suas profissões para cuidar dos filhos e nós optamos de fazer esse projeto porque a gente sabe que a saúde mental de muitas das mães está muito debilitada e a gente em parceria com o gabinete em parceria com alguns profissionais uma vez por mês a gente reúne essas mães para tratar da saúde mental delas outro projeto que eu me orgulho muito é da parte de auxílio orientação sobre o LOAS que muitas das mães não saiba não sabe que tem esse direito que seu filho tem esse direito a gente trabalha nessa orientação que é muito importante saber passar para as famílias quais são os direitos que essas famílias têm fizemos aqui a parte de orientação onde foi emitido mais de 80 carteirinhas de estacionamento para as famílias que muitas das famílias achavam que teria que ter o veículo para ter direito a essa carteirinha a carteirinha do filho tem que andar dentro da bolsa qualquer lugar que ela estiver com o veículo ela tem direito a vaga exclusiva a gente sabe que a dificuldade é muito grande tem alguns dados aqui que em 2024 uma a cada 150 crianças tinha o diagnóstico de autismo em 2004 em 2023 passou para uma criança a cada uma criança 36 crianças com o diagnóstico de autismo então os casos ele veio se aumentando muito porque isso demonstra o crescimento diagnóstico os principais motivos para o aumento do diagnóstico de autismo são a maior conscientização sobre o tema o avanço na área da saúde sobre os critérios de diagnóstico a gente sabe que quando aumenta muito o diagnóstico eu vejo aqui no nosso gabinete que a gente recebe aqui diversas mães diversas mães todos os dias e a gente percebeu que teve um avanço muito grande na questão do diagnóstico do espectro autista e também isso a carreta também é o que? a questão dos profissionais hoje nós temos muita dificuldade não só em Ibu mas em São Paulo e digo aí até no Brasil no caso de uma terapeuta ocupacional que é muito importante para quem tem o diagnóstico de autismo é difícil porque quase não tem faculdade só tem uma e os profissionais que ali se formam dificilmente quer vir trabalhar no município nós tínhamos aqui um neuropediatra que se aposentou abrimos concurso não teve uma inscrição então com o avanço dos casos fica muito difícil encontrar profissionais que são profissionais específicos para as terapias até no próprio convênio tem uma dificuldade muito grande mas eu queria aqui enaltecer o trabalho do ser através da Carla que com muita dificuldade vem fazendo um trabalho muito importante a gente sabe que tem muitas coisas a ser melhorada mas a gente jamais vai se acovardar jamais eu vou me esconder de diante da dificuldade do dia a dia sobre as famílias atípicas queria agradecer aqui também a Thais secretária de desenvolvimento social que é muito parceira apresentei diversos projetos lá que em breve a gente vai estar executando secretaria de educação então no dia a dia a gente trabalha na rede de apoio a gente não politiza isso porque a gente tem que ter muita responsabilidade naquilo que a gente faz mas eu tenho muito orgulho de ter essa pauta dentro do meu gabinete dentro do nosso mandato que foi uma pauta que aconteceu através de uma amiga que tem um filho com diagnóstico de autismo bem antes de eu ser vereador e com muita cautela com muita responsabilidade a gente vem trabalhando no dia a dia para fazer a diferença na vida dessas famílias sabemos que há muito a se fazer mas tenho muito orgulho de ter chegado até aqui transmitindo empatia para essas mães acolhendo essas mães não é à toa que se o nosso trabalho não tivesse credibilidade muitas das mães não nos procuraria no nosso dia a dia fico muito honrado por isso e deixo uma mensagem aqui de reflexão para todos aceitar é escolha sua respeitar é um dever de todos muito obrigado tenha todos um bom dia próximo inscrito senhor presidente não tem mais nenhum vereador inscrito no grande expediente não havendo mais vereadores inscritos passaremos nesse momento a ordem do dia solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto e decreto legislativo 14 de 2024 de autoria do vereador Alexandre Campos presidente quero agradecer a presença do meu amigo Bambam meu amigo Pablo que está aí embaixo que Deus possa abençoar você Bambam que Deus possa abençoar vocês meu amigo Zezinho do Castilho Deus abençoe Zezinho pai do meu amigo Bob Léo parecer da comissão missa permanente projeito legislativo 14 barra 24 de autoria vereador Alexandre Campos Silva dispõe sob concessão de honraria cidadão imbuense ao senhor Adalberto Araújo Camelo considerando que o homenageado já prestou ainda presta relevante serviço na área da alimentação pronta para o consumo considerando que a função social que seu seu espírito empreendedor proporciona por meio de centenas de empregos gerados no município da região sudoeste da grande São Paulo além disso seus negócios fazem movimentar diversos aspectos de roda de nossa economia regional considerando que embora o homenageado tenha nascido no nordeste do Brasil foi aqui na região de Budazade que ele gerou ainda gera contribuições para o meio de sua força trabalho simpatia e seu tempo de vida o decreto legislativo de autoria do vereador Alexandre Campos 14 de 2024 está em discussão pela ordem seu presidente com a palavra vereador Alexandre eu gostaria de contar com a ajuda dos novos vereadores na aprovação desse título cidadão emboense para quem não conhece a Adalberto é o proprietário da padaria belas artes uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial muito respeito é um empresário gerador de emprego gerador de renda no nosso município faz um trabalho social importantíssimo dentro ali do seu dia a dia que prefere não divulgar e me sinto muito honrado de estar aqui apresentando esse título de cidadão emboense para essa pessoa que faz a diferença dentro do nosso município que acho que a gente tem que homenagear as pessoas em vida e gostaria muito de contar com a ajuda aqui dos pares o decreto legislativo de autoria do vereador Alexandre Campos continua em discussão não sofrendo discussão vai à votação solicito aos senhores vereadores que registram os seus votos questão de ordem presidente com a palavra vereador Abdan Henrique presidente peço perdão por interromper a votação mas eu gostaria só de registrar que eu gostaria de fazer uma moção de pesar oral comentei com o senhor minutos antes por conta do falecimento da dona Eunice Maria da Silva de 62 anos que eu havia pedido um minuto de silêncio ela é professora do Imbu trabalhou já na Secretaria de Educação ambientalista eu tive a honra de ela também ter estudado na USP e aí o que eu acho importante presidente é fazer também uma moção de pesar além do minuto de silêncio em homenagem à família e também quero aproveitar e citar a moção de pesar seu esposo Francisco Mourão também e prestar as condolências à família então eu gostaria só de fazer essa moção de pesar até para que a gente possa formalmente fazer essa homenagem em nome da Câmara Municipal para toda a família muito obrigado assim que a gente terminar aqui essa votação nós já colocaremos a moção do vereador Abidão o decreto legislativo 14 de 2024 de autoria do vereador Alexandre Campos está aprovada vereador Abidão pode fazer a sua moção oral nobres colegas vereadores público presente eu fiz esse pedido de moção de pesar pois infelizmente na última semana nós tivemos o falecimento da senhora Eunice Maria da Silva de 62 anos que ela professora aqui da nossa cidade ambientalista ela veio a falecer repentinamente eu tenho a honra dela ter sido mestre e doutora em artes plásticas pela escola de comunicação e artes da USP e além disso o seu esposo também o Francisco tem uma grande contribuição para a nossa cidade gostaria que ficasse registrada essa homenagem e que a Câmara Municipal pudesse prestar as condolências para o Francisco o esposo da Eunice para toda a família então gostaria de pedir o apoio dos meus nobres colegas vereadores para essa moção de pesar para uma pessoa que foi a Eunice presidente que deu uma contribuição tão relevante para a história de Embu das Artes então peço o apoio dos nobres colegas vereadores obrigado a moção de pesar do vereador Abdel Henrique está em discussão não sofrendo discussão vai à votação quem estiver a favor permaneça como está quem for contra que se manifeste a moção está aprovada solicito ao senhor secretário que faça a leitura da moção de pesar 9 de 2024 de autoria do vereador Dedé moção 9 barra 24 autoria vereador José de Souza Santos Dedé apresenta a moção de pesar pelo falecimento nobre honrado Alexandre Conceição Rodrigues nascido em 27 de julho de 1979 que faleceu no último dia 31 de maio de 2004 cujo velório sepultamento ocorrerá na presente data 2 de abril de 2004 das 11h às 14h na avenida João Paulo 2 número 319 Jardim Flórnio em Budazarte Alexandre deixa a família amigos colegas que Deus recebe seus braços no céu senhor presidente considera que Alexandre foi um grande e amado amigo que prestou o serviço único a comunidade familiares e amigos apresenta essa moção para honra e memória do falecimento amigo a moção a moção nova de 2024 de autoria do vereador Dedé está em discussão pela ordem senhor presidente com a palavra vereador Dedé eu quero aqui deixar um um abraço e eu expressar aqui os meus sentimentos a minha amiga Cremilda é conhecida aí de todos moradora ali do Jardim Santa Tereza né e que tem passado alguns momentos difíceis que somente Deus pode explicar Cremilda perdeu o seu primeiro filho né algum tempo atrás né e invertendo assim a ordem da vida né que é o pai é o filho enterrar o pai né e ela infelizmente enterrou ali um filho algum tempo atrás e agora mais uma vez a vida vem surpreendê-la levando aí o seu filho Alexandro né e deixando ali no coração da família e principalmente da minha amiga Cremilda uma dor que não tem tamanho né então deixo aqui o meu expressão dos meus sentimentos e peço aí os meus amigos para que votem aí nessa moção de pesar para a família da Cremilda obrigado senhor presidente a moção de pesar do vereador Dedé nove de dois mil e vinte e quatro continua em discussão não sofrendo discussão vai a votação solicito aos senhores vereadores que registram seus votos a moção está aprovada solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações noventa e seis noventa e sete dois mil e vinte e quatro e um oito e cinco dois mil e vinte e quatro de autoria do vereador Bob Léo Castilho indicação de autoria do vereador Bob Léo Castilho indicação nove e meia barra dois mil e quatro indica o chefe do projeto municipal a implantação de lâmpada de LED na rua renascer no terreno público que frente ao número dois indicação nove e sete barra dois mil e quatro indica o chefe do projeto municipal um estudo para a secretaria de educação criar um aplicativo celular contra bullying indicação oito e cinco barra dois mil e quatro indica o chefe do projeto municipal que notifica as pessoas que possuem terrenos vazios na cidade orientas a realizar a limpeza do mesmo como medida preventiva contra o mosquito da dengue as indicações do vereador Bob Léo do Castilho está em discussão não sofrendo discussão vai a votação solicito aos senhores vereadores que resistam os seus votos as indicações estão aprovadas solicito ao senhor secretário que faça leitura em bloco das indicações 162 165 167 171 172 173 2024 de autoria do vereador Betinho Souza indicação de autoria do vereador Betinho Souza indicação 61 barra 22 indica o chefe do poselho que seja efetuado estudo para a implantação do programa saúde mental e mais legal em todo o município de Budazard indicação 65 barra 24 indica o chefe do poselho de municipal que seja efetuado estudo para a regulação podiária no bairro de Santo Eduardo que abrange a vela Laura e atravessa a Laura indicação 67 barra 24 indica o chefe do poselho de municipal que seja implantada a faixa de pedestres na estrada de Itapcirica Campo Limpo na altura número 2251 Jardim Santo Eduardo em frente à Caixa Econômica indicação 71 barra 24 doutoria vereador Betinho e vereador Jair Soligari indica o chefe do poselho de municipal que solicita a empresa de saneamento básico da Sabesp que faça entregação das caixas de esgoto na rua da rede da Sabesp sendo que a mesa não está ligada à rede da Sabesp indicação 72 barra 24 indica o chefe do poselho de municipal que seja efetuado estudo para a implantação de uma base de ICM no bairro Jardim da Luz indicação 73 barra 24 indica o chefe do poselho de municipal que ações na Sabesp para fornecer um reforço no abastecimento de água na seguinte rua rua Erechim rua Erivalseco rua Caissara e nas ruas de gente do bairro Jardim da Luz as indicações do vereador as indicações do vereador Betinho Souza está em discussão não sofrendo mais discussão ela vai à votação solicito aos senhores vereadores que resistem seus votos as indicações estão aprovadas solicito ao senhor secretário que faça leitura em bloco das indicações 163 2024 de autoria do vereador Sander 166 2024 de autoria do vereador Sander e demais vereadores indicação de autoria do vereador Sander Castro indicação 163 barra 24 indica o chefe do dispositivo municipal para que seja realizado substituições das luminárias convencional para a lâmpada de LED na estrada da ponte porã altura número 176 parquinho dada capo alvo em Budazarte indicação de vereador Sander Castro e demais vereadores indicação 66 barra 24 indica o chefe do dispositivo municipal que seja efetuado estudo para implantação de parceria pública e privada ou convênio com as clínicas particulares para que a especialidade de reumatologia e neurologia adulto infantil a fim de zelar a fila de atendimento dos municípios do SUS as indicações estão em discussão questão de ordem com a palavra do autor peço aí a colaboração dos vereadores nobres vereadores vereador Aline porque posso ser aprovado o projeto primeiro até comentar sobre a questão lá do capoava a gente tem uma figura é dadá viu Betinho você acabou pronunciando o nome dele é dadá é uma figura lá do capoava que ele acabou fazendo um parquinho depois a feitura foi lá complementou e hoje a gente estou fazendo a indicação para a gente poder fazer o projeto de iluminação que as crianças possam utilizar também durante o período da noite é um espaço público muito legal que tem lá no capoava bem organizado e com a iluminação que eu já venho aqui articulando com a Evanda a gente vai poder as crianças também usufruir durante o espaço de lazer à noite também então peço a colaboração de vocês uma outra questão muito importante que foi levantada aqui pelos vereadores em uma das minhas ações fiscalizatórias eu detectei que nós temos uma grande dificuldade toda vez que precisa necessita de reumatologista e neurologia aqui dentro do município então por isso eu estou fazendo essa indicação porque quando chegam os pedidos lá na Secretaria Municipal de Saúde e ela manda para o CROSS não está tendo uma devolutiva do Estado porque geralmente o Estado quando a gente quando o munícipe ele faz o pedido através da UBS da UBS de acordo com o seu bairro vai parar na Secretaria de Saúde ele é atendido tem uma demora muitas vezes tem um trâmite mas ele é atendido esses pedidos infelizmente não vem sendo atendido porque o Estado não está suportando então uma das formas que eu encontrei é a gente fazer essa parceria público-privado por exemplo de um convênio como acontece na São Bento para a gente ter especialistas particulares e a gente possa zerar essa fila tanto para reumatologista como neurologia e adulto e infantil que a necessidade é grande então o nosso mandato ele é propositivo toda vez que nós detectarmos falhas nós vamos de encontro com solução como eu falei para cada problema vamos tentar encontrar uma solução e não encontrar um problema para cada solução nosso mandato ele é de resultado e eu fico feliz pelo apoio dos vereadores e quem ganha com isso é a população de Budasartes muito obrigado a todos vocês viu as indicações do vereador o vereador Sander continua em discussão pela ordem seu presidente com a palavra o vereador Gerson Mulegário obrigado presidente vereadores quero aqui dar os parabéns ao vereador Sander de fazer essa indicação onde o vereador Bob Léo também fez a indicação da clínica de amodialis e hoje está dando muito certo aonde os pacientes a gente tinha que ir até Guarulhos para fazer amodialis hoje nós fazemos aqui na nossa cidade essa parceria Sander vai trazer muito benefício aos munícipes vários exames que hoje a gente depende do AME do AMA e a fila se torna muito grande então o governo sempre está olhando com essas parcerias das clínicas e eu tenho certeza Sander que vem mais um avanço pela nossa cidade gostaria aqui também de agradecer a presença do Sérgio do Itamar do Max do meu assessor Delsso William e da Cremilda da Educação que sempre quando a gente liga para ela vem fazendo um belíssimo trabalho parabéns viu Cremilda Deus abençoe vocês as indicações continuam em discussão não sofrendo uma discussão vai a votação solicito aos senhores vereadores que registrem os seus votos as indicações estão aprovadas solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações 174 de 2024 de autoria do vereador Lúcio Costa presidente agradecer a presença do meu amigo Delsso Brandão Deus abençoe assessor do meu amigo Gerson Legado Delsão parceiro viu indicação de autoria do vereador Lúcio Costa indicação 74 barra 24 indica que seja realizado estudo para implantação de guias de sargento para a implementação asfáltica na rua Dona Amélia no bairro Jardim Mais a indicação do vereador Lúcio Costa está em discussão não sofrendo discussão vai a votação solicito aos senhores vereadores que registrem os seus votos as indicações estão aprovadas gostaria de fazer um convite a todos dia 5 do 4 sexta-feira próxima teremos um encontro ali no Taboão da Serra onde está sendo organizado pelo meu amigo nosso amigo enfermeiro Rodney estará ali presente o pastor e deputado federal Marcos Feliciano estará o cantor Roberto Marinho Suede Silvão vai ser um grande evento ali na escola Machado de Assis na estrada da Zolaria 704 Jardim Guaciara estão todos convidados nada mais havendo a tratar convoco os senhores vereadores para a décima sessão ordinária a realizar-se dia 10 de abril de 2024 quarta-feira às 10 horas agradeço o comparecimento dos senhores vereadores e mais uma vez de todo o público que nos acompanha em nome de Deus declaro encerrada da presente sessão abril eu me espera aí abel Obrigado.